O projeto de lei complementar que reajusta o salário mínimo regional de Santa Catarina foi aprovado em dois turnos no plenário da Assembleia Legislativa. A proposta de autoria do Poder Executivo prevê um reajuste de 10,5% retroativo a 1º de janeiro de 2022. Com isso, as quatro faixas salariais vão variar entre R$ 1.416 e R$ 1.621. Na faixa 1, que integra os trabalhadores da agricultura, da pecuária e trabalhadores domésticos, o valor do salário mínimo passará de R$ 1.281 para R$ 1.416. Na segunda categoria, composta, por exemplo, de funcionários da indústria do vestuário e calçado, a remuneração mínima vai subir de R$ 1.329 para R$ 1.468. Na terceira categoria, onde estão pessoas que trabalham nas indústrias químicas e farmacêuticas, o piso salarial passará de R$ 1.404 para R$ 1.551. E na quarta faixa, composta, entre outros, por trabalhadores das indústrias metalúrgica, mecânica e de material elétrico, a remuneração mínima deverá aumentar de R$ 1.467 para R$ 1.621. A proposta, que tramitou em regime de urgência no Parlamento, agora segue para a sanção governamental. O reajuste de 10,5% é resultado de um acordo firmado em janeiro deste ano entre os sindicatos que representam os trabalhadores e o setor produtivo, com o objetivo de repor a inflação acumulada em 2021, que segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi de 10,06%. O reajuste de 10, drop a inflação concluído, O reajuste de 11 na revés, que saia queضi a supostum não concluído, que japetre em alguns montanores o exbrista e castão disto no放agem